No ano de 2018, eu recebi pra teste o que foi por muito tempo um dos piores celulares que a Motorola já fez. Nada mais, nada menos do que o Moto E5 Play. Hoje, alguns anos depois, eu finalmente tive a oportunidade de corrigir o Moto E5. Não é um E5 Play, mas ainda assim, sofria com vários problemas de software que o E5 Play tinha. Rodando o Snapdragon 425 com 2 GB de memória RAM, um dos principais problemas que mais bugavam os celulares de baixo custo da Motorola era o fato que o celular tinha um processador de 64 bits, mas a interface rodava em 32 bits. Coisa que, pra início de conversa, a gente já corrigiu logo de cara. E uma vez com 64 bits e câmera 2 API, o Moto E5 teve compatibilidade com a Google Câmera do Google Pixel 2, irmão. Então sim, apesar do sensor dele ser extremamente escuro, você ainda tem a possibilidade de usar o HDR do Google Pixel 2 aqui. Saca só como ele melhora essas fotos. Olha só como essa lente tá escura. Olha só ele processando o HDR. E no final, o resultado da foto com a Google Câmera foi esse daqui, irmão. A Google Câmera funciona muito bem aqui. Rodando o Android 11 com patch de segurança de setembro de 2021, boa parte dos problemas com compatibilidade de aplicativos foi resolvida. Principalmente pelo fato que esse ano a Google já parou de atualizar o Google Play Services pro Android Oreo 8.0. Que era justamente a versão principal que vinha no Moto E5. Apesar de consumir mais memória RAM, um dos principais ganhos que o nosso E5 Play de guerra teve rodando o Android 11 foi em relação ao desempenho em games. Não que ele vá rodar um Super PUBG ou um Genshin Impact necessariamente, mas os jogos cotidianos que a gente tava acostumado a rodar aqui, que normalmente davam uma dor de cabeça, tão rodando consideravelmente melhor com a interface em 64 bits. Jovens, 2024 chegou e você deve ter reparado que muitas coisas que a gente usava pra lazer simplesmente não tá dando mais. Esses dias a minha mãe foi no mercado e ela me disse que 5kg de arroz tá na casa dos 30 reais. E se tá difícil conseguir o básico, quem dirá conseguir dinheiro pra pagar uma Netflix? É exatamente aí que entra o patrocinador do vídeo de hoje. DivideMais.com barra YoungRock. O site foi completamente remodelado, com design consideravelmente mais premium. E entre Netflix, Paramount Plus e Discovery Plus, a gente vai assinar hoje o Prime Video por R$ 7,90. Logo após a gente clica em assinar. E logo acima tá todas as nossas informações, inclusive o nosso número do WhatsApp. E entre crédito, débito e Pix, a gente vai pagar com o Pix. Pix, copia e cola. Copiado. O aplicativo do banco já identificou a chave. Finalmente o produto foi pago. E eu lembro que antigamente, quando eu usava o DivideMais, eles mandavam as mensagens e as informações pelo WhatsApp. Peguei meu celular do WhatsApp aqui. E agora é ver quanto tempo eles vão mandar a nossa conta. 2h36, eu recebi a mensagem do bot do WhatsApp com o pedido confirmado. Mas até agora, nada da minha conta, rapaz. Eu fiz essa compra 2h37 e agora, 5h55, eu recebo uma mensagem com o Prime Video, mano. 3 horas e alguns minutos pra mandar, mas ao menos mandaram. E não foi dessa vez que eu tomei um golpe. Se você parar pra pensar que a Adreno 308 que tem nele é baseada na 306 do Snapdragon 410. E o Snapdragon 410 era um dos processadores que mais sofria pra rodar GTA San Andreas. Ou seja, a gente tá muito melhor do que normalmente estaria. Já em relação à bateria, eu não senti nem melhora e nem piora. Apesar de ser um celular fraco, eu sempre achei a bateria dele extremamente boa. Então a ideia de botar o Android 11 aqui não foi algo que piorou a autonomia. Apesar dele ter uma versão do Android 12, eu achei ele muito mais estável rodando o 11 em si. Até porque o Snapdragon 425, além de ser super datado, não é um sinônimo de desempenho. Principalmente por ele rodar a primeira geração de núcleos de desempenho Cortex A53. Além do menu extremamente customizável dessa versão do Android 11 que a gente botou aqui, com direito ao modo de games. Nós temos suporte ao Android Shortcuts, somados à função de sensor off, que consegue desligar a sua câmera e o seu microfone. Função super útil pra você que acha que tá sendo espionado toda hora. Vulgamente conhecido como eu. Outra função interessante dessa versão do Android 11 é a possibilidade de saturar ainda mais as cores da sua tela. Que apesar de ser um celular bem fraquinho, ele tem uma tela bem bonitinha, inclusive, que não perde tanto a visão quando você muda o ângulo. As coisas são tão malucas que o device hardware info fala até que o i5 fica com HDR10, mano. Uma tela 18x9 com resolução 720p com HDR10 no Moto i5 de 2018. Pode ser que seja um erro do aplicativo? Pode ser, mas é o que tá mostrando aqui. Então um super resumo básico pra vocês. Moto i5 no Android 11. Bateria ok, suporte ao Google Camera, rodando em 64 bits. Não senti a interface travada, não senti o desempenho tão ruim assim. E considerando que a Google tá muito perto de acabar com o Android Oreo. Coisa que o meu amigo Otávio me perguntou esses dias, conversando aqui. Cara, droparam o Oreo também? Afinal, na pesquisa que ele fez aqui, os aplicativos do Google não serão mais atualizados para o Android Oreo. A partir de 1º de novembro de 2023. Isso não quer dizer que o aplicativo vá parar de funcionar no Android Oreo, mas sim que ele não vai receber novas versões com correções de bugs, por exemplo. Então, no resumo, eu acho que o meu i5 aqui de guerra tá bem melhor no Android 11 com suporte à Google Camera mesmo. Mas e aí? Você já teve um Moto i5, mano? Qual a situação do seu? Tacou na parede de tanta raiva? Bota aí nos comentários. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil pra alguém. E fui. Toca aqui, irmão. Ei. Toca aqui. Tchau. Tchau.